O que sua data de nascimento diz sobre sua personalidade? Tanto os cientistas quanto as estatísticas confirmam que a data do seu nascimento pode influenciar seu caráter, escolhas de vida, carreira e até mesmo sua vida amorosa. É por isso que responder as perguntas deste teste ajudará você a descobrir mais sobre sua personalidade. Mas antes de saber mais sobre si mesmo, lembre-se de apertar o botão inscrever-se e de ativar as notificações para se juntar a nós no lado incrível da vida. Depois de cada pergunta, você terá 5 segundos para ponderar sua resposta. Lembre-se de anotar os seus pontos porque você precisará somar todos eles no final do teste. 1. Quando é o seu aniversário? A. Janeiro a março? B. Abril a junho? C. Julho a setembro? D. Outubro a dezembro? Se você respondeu A, fez 40 pontos. Responder B, te trouxe 30 pontos. Se escolheu a resposta C, anote 20 pontos. E a resposta D, te dá 10 pontos. 2. Escolha a sua estação favorita. A. Verão? B. Primavera? C. Inverno? D. Outono? A. Traz 20 pontos. Se a sua resposta foi B, você conseguiu 30 pontos. Se escolheu a alternativa C, adicione 40 pontos à sua pontuação total. Resposta D. Vale 10 pontos. 3. Qual é o dia do seu nascimento? A. 1 a 8? B. 9 a 17? C. 18 a 25? D. 26 a 31? A. Resposta A, vale 10 pontos. Se você escolheu a B, anote 40 pontos. A. C. Vale 30? Se você optou pela resposta D, conseguiu 20 pontos. 4. Em que hora do dia ou da noite você nasceu? Se a sua resposta é A, você conseguiu 40 pontos. Se escolheu a resposta B, anote 20 pontos. Respondendo C, você ganha 10 pontos. A resposta D, te traz 30 pontos. 5. Escolha o traço individual que mais se destaca em sua personalidade. A. Ponderação. B. Criatividade. C. Alegria. D. Disciplina. Se a sua resposta for A, anote 40 pontos. Resposta B, 20 pontos. Se você respondeu C, anote 30 pontos. Se escolheu a resposta D, adicione 10 pontos à sua pontuação total. 6. Quais são suas cores favoritas? Se você respondeu A, anote 10 pontos. A letra B, vale 20 pontos. Se você escolheu a letra C, isso lhe dá 30 pontos. E a resposta D, traz 40 pontos para você. 7. De qual animal você mais gosta? A. Raposa. B. Lobo. C. Golfinho. D. Veado. A resposta A, vale 10 pontos. Se a sua resposta é a B, some 40 pontos à sua pontuação. Se você escolheu C, anote 20 pontinhos aí. Respondeu D, então anote 30. Agora você tem 10 segundos para calcular sua pontuação total. Se você precisar de mais alguns segundinhos, pode pausar o vídeo. Pronto? Vamos dar uma olhada nos resultados. Sua pontuação total ficou entre 70 e 110 pontos. Embora você não seja suscetível à depressão ou a alterações de humor, as pessoas ao seu redor geralmente sofrem com a sua irritabilidade. Você é determinado e persistente e tenta fazer todo o necessário para alcançar seus objetivos. Você tem ambições impressionantes e sonha com um futuro brilhante. Felizmente, sua natureza trabalhadora torna seu sucesso altamente provável. Seus amigos são a coisa mais importante para você. Você valoriza esses relacionamentos e fará qualquer coisa se um de seus amigos precisar de ajuda. Você adora ser o centro das atenções, conhecer novas pessoas, conversar e fazer amigos. Tenha em mente que você facilmente fica com ciúmes, raiva e mágoa. Tente conter essas emoções negativas. Sua pontuação total ficou entre 120 e 150 pontos? Todos os seus amigos estão cientes do seu caráter inconstante. Seu humor pode mudar de maravilhoso para terrível, em questão de minutos. Ao mesmo tempo, você é uma pessoa extrovertida e sociável. Graças ao seu lado extrovertido, você é classificado como amigável, otimista e assertivo. Além disso, tem a capacidade de contagiar outras pessoas com seu interminável entusiasmo. Você ama atividades ao ar livre e esportes de equipe. Você tem um grande potencial e pode alcançar ótimos resultados em diferentes áreas da vida. Também é extremamente sensível, o que pode provocar um comportamento sarcástico e até mesmo cínico. Você se importa profundamente com as pessoas que ama, não confia facilmente, mas quando o faz, é para a vida toda. Você pode ficar deprimido se falhar em alguma coisa. Se quiser ter sucesso, não seja muito duro consigo mesmo. Sua pontuação total ficou entre 160 e 210. Você é uma pessoa incrivelmente otimista, não desanima, nem mesmo nos dias mais sombrios. Adora novas experiências. Você é ativo e enérgico e tenta não ficar recluso por muito tempo. Sendo ambicioso e carismático, você possui perfeitas qualidades de liderança. Você pode até ser um pouco teimoso e mandão, mas também é criativo e inteligente. É muito determinado e nada pode impedi-lo de alcançar seus objetivos. Sua natureza extrovertida atrai as pessoas. É por isso que está quase sempre cercado de amigos e admiradores. Mas enquanto você respeita e ama seus amigos, precisa ter cuidado para não ser mandão demais. Essa sua tendência pode afastar as pessoas. Também é importante para você passar algum tempo sozinho e em meio à natureza. Sua pontuação total ficou entre 220 e 280. Você tem uma personalidade estoica e calma. Raramente fica muito zangado e poucas coisas neste mundo conseguem irritá-lo. Ao mesmo tempo, você é um pouco introvertido e tímido. Prefere ficar em casa e passar tempo com seus amigos mais próximos do que ir a festas barulhentas e com grandes grupos de pessoas. Relacionamentos são extremamente importantes para você. Você costuma sonhar em encontrar sua outra metade e viver feliz para sempre. Você adora fazer as pessoas felizes e tende a ignorar suas fraquezas e falhas. Você não gosta de desperdiçar dinheiro e costuma pensar duas vezes antes de fazer qualquer gasto importante. Você é resistente a resfriados e infecções menores. Você aprendeu alguma coisa nova sobre sua personalidade? Conte pra gente aqui nos comentários. Lembre-se de clicar no joinha, de compartilhar esse vídeo com seus amigos e de se inscrever no canal para se juntar a nós no lado incrível da vida. Tchau!